A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gar ite. O que? O que eu disse? Eu te amo. Acho que o meu mar te… É? E que eu me sinto mais, acho que não é muito mais isto. Estou a aprender. É claro, eu tô pra ver agora, não. Quanto assim? O que assim é verdadeiro? O que me dizem광o? Umfame? Umfame. Me dizemnou. Eu sei fazer a machen. É a eu. Euありますo é um cidadão. Eu acho que isso é um cidadão. Não é igual. Marja, a não é uma coisa tão tão bem. Não sou. Não é bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu, 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 eu. Wir waren gerade etwas irritiert. Pennt ihr einfach weg? Äh, alles in Ordnung. Du bist ja schräg drauf. Ja, das bin ich wohl. Nun, então mal... Hallo? Hi. Hallo? Hi? Fiquei isso. Eu entendi a atenção que todos nós não conhecemos. Eu não conheço ninguém, mas onde nós somos? Eu também não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não acredito. Eu não acredito, um de vocês... O que? Eu acho que desde o início? Dei? Dei? Eu falo dei? Ei, eu não sei. Agora, vamos lá! Não, não sei se... Não, não sei se... Não, não sei se você mesmo. Interessou você realmente ou me perguntar? Não, não sei se... Agora, já está tudo bem. É isso aí. É isso aí. Eu estou bem tranquila. Eu estou bem tranquilo. É... Desculpem, mas vocês podem nos mostrar um pouco? David? Jacob? Claire? Maia? Eu sou Pit. Eu sou Mara, e você é um Chinebillinho? Ah, Maia e Mara. Polly. Polly? Aí vem Polly. Agora, eu pensei. Eu pensei, você estava se divertindo. Eu queria que ele se divertindo. Eu queria que ele se divertindo. Ok, então vai ser bem. Ok, então eu sou um pouco sobreviver. Não sei se você não sei, mas eu não sei se você aqui. Mas pode me dizer, onde você está? Em Múnich? Eu não sei, eu não. Eu, você, você. Múnich? Eu tenho que isso. Eu tenho que fazer para o meu lado, o que vai acontecer. Então, eu estou em minha opinião, que isso não ia a Quem? Quem é, quem sabe isso mesmo, que isso aqui está. O que é isso? Eu vou fazer meu dedo no vestuário. O que é isso? Por que você está aqui? Na ja, porque... ... de... Fete? Você sabe. O que é que é que é que é? Eu não sei de uma fete. Não direc... Fete. Então, é isso agora um teste? Um teste? Um teste? Um teste? Ok. Fidelio? Fidelio. Beethoven ou o quê? Não sei. Não, não. Não, não. Passo. Passo. Oh. Eu não sei. Eu nem conheço. Eu sei o que o que você é conhecido. Eu conheço uns. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que está em sich. Eu não sei o que estou. Eu não sei o que está aí. Eu não sei o que está agora. Na em, tem apenas um pouco. Eu não sei. Eu não sei. Ah, eu tenho capir. Fidelio. 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 São vocês todos com esse Dichto? Ah, ém... Password. Password Fidelio. Vocês não precisam de Password. Não? Para o quê? Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Pipp Menke aus Berlin. Ähm... Correkt. Cool. Ja. Sehr cool. Können Sie uns vielleicht sagen, was jetzt passiert? Momentan ist alles etwas unklar und unbefriedigend. Ja. Freilich dafür bin ich auch da. Ähm... Es ist gleich soweit. Was ist denn das für ein Teil? Gerät. Ein Kommunikationseinheit Messgerät. Gerät. Das Ort zeigt, dass es gleich weitergeht. Ah... Wohin? Wie weiter? Moment. Bitte... Bitte lassen Sie die Stuhl auf die Position entstehen. Ähm... Geht es Ihnen nicht gut? Doch. Doch. Danke. Alles gut. Alles gut. Ähm... Gut. In zweieinhalb Minuten sind wir soweit. Ähm... Ohrringe auch? Ohrringe auch? Ja, die auch. Zungenpiercings. Oder überhaupt Piercings. Auch eine andere Körperstelle. Ah, jetzt geht's los. Ich bin metal free. Ähm... Was ist mit, ähm... Gold-Insays? Das sollte keiner von Ihnen noch haben. Das ist vorab überprüft worden. Haben Sie welche? Äh... Nein. Ich dachte, die anderen vielleicht. Sie haben alle einen einwandfreien Zahnstatus. Sehr aufmerksam, danke. Aber das wäre ein Ausschlusskriterium gewesen. Ja. Ähm... Warum? Kannst du mal die Klappe halten? Lass den Mann seinen Job machen. Entschuldigung, da hört man gerade... Ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Paul Hartmann. Hi. Wie ist es? Klär. Also... Also die Metallfrage wäre damit geklärt. Und das Gewand ist zu 100% das, das wir ja noch haben zukommen lassen. Inklusive Unterwisch. Ja. Dürfen wir die Klamotten behalten? Ich weiß es nicht. Die denken schon bestimmt... Wunderbar. Sie haben nämlich einen guten Geschmack. Das kommt nicht von mir. Trotzdem, das dürfen wir Sie gerne weitergeben. Also ich finde, wir sehen alle recht gut gekleidet aus. Naja, also bei den Schuhen besteht dringend Korrekturbedarf. Also nochmal. Die Wäsche, die Sie auch haben, ist zu 100% von uns. Ja. Eine Frage. Ja. Bei der Unterwäsche war das auch ganz wichtig. Ja. Aha. Und dagegen keine Ausnahme. Ich meine... Nein. Sieht ja keiner. Was ist nicht von uns? Also... Wie gesagt... Was für ein Kleidungsstück? Mein BH. Ja. Also der von Ihnen hatte wirklich einen furchtbaren... Ausziehen. Und... Mein Lieber? Die Verantwortung kann nicht übernommen werden. Ja, das mache ich schon selbst. Ausziehen. Warum? Wir haben wirklich nicht viel Zeit für Erklärungen. Bloß so viel, da wo Sie hingehen, da wird Metall an Ihrem Körper zu schwersten Verbrennungen führen. Hä? Ja, die Ösen, Haken, die Bügel, bestimmte Kunstfasern... Ausziehen. Wie ist das? Ja, aber gleich sind wir eh alle nackig. Hä? Danke. Danke. Gut. Ähm... Es kann also losgehen. Sie sind alle zu 100% metallfrei. Sie tragen ausschließlich unsere Kleidung. Keine sonstigen Accessoires. Sie haben eine Brünnbrale, bitte. Und die braucht nicht. Sie kriegen noch eine andere. Gut. Danke. Gut. Dann darf es jetzt alle bitten, sich hinzumsitzen. In weniger als 20 Sekunden sind wir soweit. Bitte. Bitte. Gute Weise. Wie gute Reise. Wie gute Reise. Wie gute Reise. Welche Mose. Sie werden es viele democratische Beisein genetically verapp probabilitiesch Sch정을 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?